E aí eu coloquei aqui uma brincadeira aqui para vocês, né? Com quantos grãos de feijão nós conseguimos fazer uma feijoada? Ou seja, tenta adivinhar quantos caroços ou quantos grãos de feijão existem em um quilo de feijão preto. Então, se eu tiver um pacotinho de feijão preto, tá bom? Um quilo lá de feijão preto. Como que vocês fariam para determinar a quantidade de grãos presente nesse pacote, ok? Quem tiver uma ideia aí, coloca no chat, tá bom? Então, eu tenho lá um pacote com um quilo de feijão. E a proposta é, eu quero saber quantos grãos de feijão tem nesse pacote. Então, será que eu vou abrir o pacote e vou contar um por um? E aí, antes de tudo, eu sei que é uma analogia, mas eu quero que vocês entendam o que que isso tem a ver com o que a gente vai falar agora com as medidas químicas, tá bom? Então, será que eu consigo abrir o pacote lá e contar quantos grãos tem nesse um quilo, ok? Será que seria viável? O que que eu poderia estar fazendo? Se eu tiver uma balança, por exemplo, uma balança analítica, aqui na realidade eu estou representando para vocês como se fosse um estudo de caso, um experimento realizado, tá? Então, vamos supor que para determinar quantos grãos de feijão existe em um quilo, né? Num pacotinho de um quilo aí de feijão preto. Vamos supor que eu peguei uma balança analítica e eu peguei dois grãos aleatoriamente e pesei. O primeiro grão tem uma massa de 0,1188 gramas. O segundo grão tem uma massa de 0,2676 gramas, tá bom? Então, eu peguei aleatoriamente e pesei em uma balança. E aí, por que que eu pesei? Por quê? Porque, na realidade, se todos os grãos fossem iguais, vamos dizer, e eu pesasse um só, vocês concordam que se eu dividir mil pela massa desse grão, eu teria a quantidade de feijões? Eu sei. Eu sei que tem um quilo no feijão, que é mil gramas. Se eu dividisse esse valor pela massa de um único feijão, eu teria a massa total do feijão. Então, eu não precisava contar os feijões. Mas isso se os feijões fossem iguais, tudo bem? Então, se todos esses feijões fossem iguais, considerando o valor da primeira pesagem, eu teria 8.418 grãos. E, considerando o valor da segunda pesagem, eu teria 3.741 grãos. Então, qual desses valores está certo? O primeiro valor ou o segundo valor? A primeira pesagem ou a segunda pesagem está certa? Qual desses valores estão certos? Nenhum está certo. Por que que nenhum deles está certo? Porque os feijões não têm o mesmo, não têm a mesma massa, os feijões não são iguais, os grãos não são iguais. Se os grãos fossem iguais, bastava saber a massa de um, que eu determinava essa massa total. Então, nenhum desses valores está correto. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Tentar estimar um pouquinho isso. Vocês vão ver que amanhã também eu vou voltar nessa história aí dos feijões, tá bom? Mas vamos entender. Nós não podemos considerar o peso de um único feijão, o peso individual de um único feijão. Mas sim, eu tenho que considerar o peso médio, considerando o conjunto de feijões que estão presentes na embalagem. Ou seja, eu tenho que analisar um peso médio, uma massa média, considerando o conjunto. E quando eu falo conjunto, eu estou falando de todos os grãos que compõem esse pacote, tá? Você consegue observar alguma semelhança entre as variações dessas massas dos grãos de feijão com medidas químicas? Tudo isso que eu falei até agora tem alguma relação com a medida química? Pessoal, se eu pensar o seguinte, vamos utilizar o bom senso aqui, pensando no pacotinho de feijão. Eu tenho um quilo de feijão preto, um pacote de um quilo com feijões pretos. Todos esses feijões têm massa maior que zero, ok? Isso é um fato. Apesar dos feijões não serem, digamos assim, não terem a mesma massa, aparentemente, eles não são tão diferentes um do outro, ok? Mais ou menos todos os feijões têm o mesmo tamanho, tá legal? Então, o que isso significa? Significa que as massas não são iguais, significa que eu tenho uma distribuição de massa. Isso é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu tenho uma distribuição de massa desses grãos de feijão. Mas essa distribuição, ela varia muito? Ela é muito diferente? Não. Ela não é tão diferente, porque se vocês observarem, nós não conseguimos diferenciar a olho nu. Qual feijão tem uma massa maior que a outra? A olho nu, mais ou menos, esses feijões são do mesmo tamanho. Têm a mesma massa. Não existe tanta diferença. Então, eu posso considerar que nenhum desse feijão vai ter uma massa inferior a zero, certo? Todos vão ter uma massa significativa e essas massas vão ser próximas umas das outras. Não vai ter grandes diferenças. Se vocês fizerem uma titulação, tudo bem? Se vocês fizerem uma titulação, agora eu já estou fazendo uma, né, já estou falando quimicamente aqui da coisa. Se vocês fizerem uma titulação, titulação é diferente. Quando nós fazemos uma titulação, o que nós temos? A gente tem uma bureta, o Ellen Mayer. Qual é a medida? Sem fazer conta nenhuma, né? É lógico que nós calculamos lá para determinar a concentração da amostra. Então, por exemplo, estou titulando vinagre. Então, eu tenho uma bureta com hidróxido de sódio e eu tenho um Ellen Mayer com uma amostra de vinagre e um indicador. Qual é a primeira medida que eu vou obter? Quando muda de cor, ok? Então, a fenofetalina ficou rosinha, mudou de cor, significa que a reação terminou. E aí, qual é a primeira medida que eu vou fazer? A medida que eu vou fazer vai ser a variação de volume da bureta. Então, quanto a bureta variou de volume, é o volume que foi gasto para determinar essa concentração de vinagre. E aí, o que eu vou fazer em seguida? Aí, lógico, vem todas, várias continhas aí para nós chegarmos na concentração. Mas a primeira medida que eu obtenho é o volume. E será que se eu fizer isso diferentes vezes, com a mesma amostra de vinagre, né? Considerando o vinagre do mesmo lote, vamos dizer. Será que se eu fizer isso diferentes vezes, eu vou obter valores iguais? Não vou obter valores iguais, mas eu vou obter valores muito parecidos. Então, é a mesma história dos grãos de feijão aqui. Então, nós estamos fazendo essa brincadeira aqui com os grãos de feijão, porque é uma coisa que nós conseguimos mensurar, ok? Então, tudo isso que eu estou falando são exemplos que vocês poderiam ir lá no laboratório, medir essas massas de feijões, e aí nós vamos reproduzir isso para uma coisa que nós não estamos vendo, quimicamente falando. Então, em química, nós criamos modelos, porque nós não estamos, na realidade, enxergando essa massa de dados que nós estamos trabalhando, né? Então, eu não estou vendo quimicamente o que está acontecendo ali, mas nós estamos considerando que é um fenômeno muito parecido. Assim como eu faço uma titulação, titulações diferentes para uma mesma amostra ser analisada, e eu obtenho valores de volumes diferentes, mas são diferentes, mas são muito próximos. A mesma coisa os grãos de feijão. Os grãos de feijão, se eu pesar diversos, eu vou encontrar massas diferentes, mas elas não vão ser tão diferentes assim umas das outras, ok? Então, é por isso que a gente vai utilizar essa analogia aqui, fazer essa comparação com esse estudo falando desses grãos de feijão, tá legal? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, na realidade? Cada grão, cada feijão, cada grão vai ter uma massa diferente, e a massa média que me representaria a realidade desse pacote de feijão, na realidade, é uma massa média do conjunto, ok? Então, vamos entender aqui um pouquinho, vamos ir um pouquinho mais adiante. O que é uma população? Se eu tiver, pessoal, esse pacote de feijão, a minha população são todos os grãos de feijão que compõem esse pacote, ok? Eu tenho a população inteira, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma amostra de... Uma amostra, ó, eu tenho vinagre, por exemplo, ok? Um lote de vinagre, um frasco de vinagre que eu vou analisar, tá bom? Quem é a minha população? É o frasco inteiro, é tudo, tá bom? Então, a população, ela é o quê? O conjunto de todos os valores possíveis numa dada situação, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho... Eu quero calcular, por exemplo, a nota média que os meus alunos tiveram numa determinada disciplina. Se eu tenho 40 alunos e os 40 alunos fizeram a prova, esses 40 alunos representam a minha população, são todos, ok? Tudo bem? Então, quando eu falo em população, nós estamos falando sobre o conjunto todo de valores, tá? Seja de coisas macroscópicas ou microscópicas. Então, nesse exemplo de feijão, quem é a população? Todos os grãos de feijão, ok? Então, se eu pesasse todos os grãos, um por um, eu teria a média populacional dessa massa de feijão. Ou seja, eu teria que pesar um grão por grão e eu ia ter uma média verdadeira dessa população, ok? Teria um valor verdadeiro dessa população de grãos de feijão. Isso é viável, pessoal? É viável eu pegar um grão de feijão desse um quilo e pesar um por um? E tirar a média pra eu ter a média verdadeira? Primeiro que se eu fizer isso, não faz nem sentido. Qual era a pergunta inicial? Quantos grãos de feijão nós temos em um quilo? Em um pacote de um quilo? Essa era a pergunta. Tá legal? Dessa maneira como nós estamos... Se eu tiver que pesar um por um, eu conto um por um. Não tem sentido isso. Então, é viável eu trabalhar com medidas populacionais? Nesse caso, não é viável, ok? A mesma maneira se nós fizermos uma análise. Eu tenho um frasco de vinagre, ok? Eu preciso determinar a concentração de ácido acético. Eu vou utilizar a população. O que é a população? O frasco inteiro? Eu vou fazer a análise com o frasco inteiro? Eu tenho um barril de vinho que eu preciso determinar a concentração de um componente. Eu vou utilizar o barril inteiro de vinho? Não. Quanto que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma amostra. O que é uma amostra? É uma parte da população, ok? Que representa o todo. Ou seja, uma parte da população normalmente selecionada com o objetivo de se fazer interferência sobre a população. Uma massa que apresenta a característica do todo, ok? Então, vamos supor que essa seja a minha amostra. Que esse desenho aqui esteja representando a minha amostra. Se eu coletar a minha amostra, perdão, esse desenho está representando o meu conjunto de dados todos. Portanto, esse desenho é a minha população, tá bom? E aí, vocês podem observar que nós temos bolinhas de diferentes cores. Cada uma dessas bolinhas está representando um componente diferente nesse material. Se eu coletar, se eu retirar essa porção que eu marquei aqui com o quadradinho amarelo, representa uma amostra? Não. Porque se vocês observarem, nessa região eu tenho muito mais bolinhas laranjas do que as bolinhas azuis. Se eu pegar essa outra porção aqui, representa uma amostra? Não. Porque nessa porção não tem nenhuma bolinha laranja. Só tem bolinhas azuis. Agora, se eu pegar essa porção, ela já está melhor, ok? Ela já representa o maior, digamos assim, veracidade o todo. Então, eu posso chamar essa porção de uma amostra. Então, se eu fosse realizar uma amostra desse material, essa poderia ser uma amostragem correta, por exemplo. Ok? Então, diferenças entre população e amostra. No caso do feijão, a população é o saco de feijão inteiro. É um quilo de feijão. Para eu fazer uma análise, eu não posso pegar o saco de feijão como um todo. Eu preciso pegar uma porção dele que represente o todo. Que me estime, que faça com que eu chegue muito próximo dessa característica do todo. É assim que nós trabalhamos quando nós analisamos uma amostra. Ou seja, eu vou pegar uma porção representativa. Eu não posso analisar o material inteiro. Até porque se eu analisar o material inteiro, eu vou destruir o material inteiro. Eu vou, na realidade, utilizar uma porção. E essa porção, ela precisa me dar uma estimativa do conjunto todo. Tá bom? Agora, vamos retomar aí a história dos grãos de feijão. Tá bom? Vamos retomar esse problema. O que eu preciso, na realidade? Eu preciso fazer com que... Eu preciso coletar uma quantidade de grãos ali de feijão. Ou um grão de feijão. De modo que esse grão que eu retirei a ser pesado, seja exatamente... Ele apresente exatamente... A chance de um grão ser pesado seja exatamente a mesma em relação a todos eles. Ou seja, eu preciso garantir... Se eu estivesse falando de uma amostra, até mesmo nesse desenho anterior... Eu preciso garantir que esse material esteja uniforme. Ok? Então, eu preciso garantir essa uniformidade. E, além disso, pessoal... Outra característica. Vamos supor... Eu tirei um grão de feijão do pacote. Eu modifiquei a população. Ok? Se eu retirar um grão do material... A população foi modificada. Ela não contém mais esse grão. Então, se eu tirar um segundo grão... Ele já não representa mais o todo. Ok? Porque um foi retirado. Então, o que eu preciso fazer? Retirei um grão... Eu tenho que devolver esse grão novamente. Ok? Para que eu mantenha a população na sua condição original. Tá? Então, a chance de um grão ser pesado... Tem que ser exatamente a mesma em relação a todos eles. Então, se eu retirar um grão de feijão do pacote... E eu quiser retirar um segundo para pesar de novo... Eu tenho que devolver o primeiro. Para que eu garanta que eu não fiz nenhuma alteração nessa população. Ok? Como que é possível eu manter essa chance? Que eu acabei de falar para vocês. Como que isso é possível? Eu tenho que garantir que o material esteja homogêneo. E essa amostra não pode ser retirada quando... Não pode ser modificada quando eu retiro um grão. Então, eu tenho que devolver esse grão novamente à porção. E eu tenho que garantir que o material esteja homogêneo. Então, se eu estivesse falando de uma amostra... Se é uma solução... A solução já é homogêneo. Se é um material sólido... Normalmente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos torná-lo homogêneo. Então, eu preciso agitar... Ou eu preciso triturar. Ok? Eu preciso fazer com que... Qualquer porção que eu retire... Tenham as mesmas características. Tá legal? Ou seja... Essa porção que eu retirar... Ela deve representar o todo. Então, qual a diferença entre população e amostra? A população e amostra... Ela representa todo o conjunto. Ok? Eu vou utilizar a população para fazer uma medida química? Não. Porque se eu utilizar a população... Eu utilizei o material todo. Eu vou utilizar uma amostra. O que é uma amostra? Uma porção que representa o todo. Que tem as mesmas características do todo. E a partir dessa amostra... Eu consigo chegar numa aproximação... Desse todo. Vai ter erro? Vai ter erro. São medidas. Ok? Então, eu vou fazer uma amostra. 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 Eu vou fazer uma amostra.